E nesta edição do Conta Pra Gente, o novo quadro das redes sociais do TCM Pará, recebemos o nosso conselheiro ouvidor, Sérgio Leão. Conselheiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro. E para começar o nosso bate-papo, o tribunal tem trabalhado muito e mudado nos últimos anos, principalmente na sua gestão, enquanto presidente do tribunal, a sua postura. E temos visto um tribunal muito mais atuante na avaliação e acompanhamento junto às prefeituras das políticas públicas municipais. E, conselheiro, como que tem se dado esse acompanhamento dessas políticas públicas pelo tribunal junto aos municípios paraenses? Nós temos acompanhado de várias maneiras. Eu diria que essa busca da efetividade pelo tribunal é um momento novo que todos os tribunais estão buscando. Não é mais possível a gente simplesmente acompanhar a obrigação que os municípios têm de cumprimento de índices constitucionais. Nós queremos saber se realmente os recursos estão sendo utilizados pelos municípios estão alcançando os objetivos de uma política pública, seja ela na educação, na saúde, na assistência, em qualquer das políticas públicas. E a efetividade, ela exige, na realidade, um acompanhamento mais específico do tribunal. Então, o tribunal tem feito acompanhamento através de auditorias temáticas, auditorias que nós chamamos de auditorias dirigidas, onde você tenta, de forma presencial, fazer a avaliação da execução das políticas públicas. Também nós utilizamos informações secundárias geradas por sistemas públicos de gestão, como os da educação, os da saúde, onde nós acompanhamos a evolução dos indicadores dos municípios para saber se a política que está sendo desenvolvida por cada município está alcançando os objetivos. Então, é importante essa busca pela efetividade, é importante que o tribunal esteja pronto e acompanhando de perto o desenvolvimento das ações dessas políticas nos municípios, para que a gente possa saber, entender se ela realmente está atingindo os objetivos para os quais ela foi criada. E para você que nos acompanha, essa avaliação das políticas públicas está no cerne da atuação do tribunal que está permeando a edição 2023 do Capacitação, que está percorrendo todas as regiões do Pará, orientando e levando aperfeiçoamento técnico para as prefeituras e para as câmaras. E nesse sentido, conselheiro Sérgio, essa mudança de postura do TCM e do sistema tribunais de contas se faz necessária até por uma necessidade da própria sociedade, né? E a participação popular é fundamental. Sim, claro. Eu diria assim, os conselhos sociais que foram tão bem pensados e criados na Constituição, muitas vezes eles não conseguem responder por aquilo que eles foram criados. Há um certo desvirtuamento desses conselhos sociais, às vezes por problemas políticos, às vezes por um compadril, eu diria até, e acabam não exercendo o seu papel. Também é uma preocupação que o tribunal tem tido e nessas capacitações nós sempre temos também trabalhado com os conselhos sociais para que eles possam se programar e ter conhecimento das suas responsabilidades e do seu papel em relação ao acompanhamento e o controle da atividade pública. Mas mesmo uma outra forma de você ter esse acompanhamento é através das ouvidorias também. Nós temos um sistema de ouvidoria que possibilita que o cidadão possa se dirigir de forma direta ao tribunal e trazer as suas manifestações, seja uma manifestação de uma denúncia, de um elogio, de um fato que está acontecendo e o tribunal responde isso de uma maneira muito rápida. Tanto é que nós temos sendo utilizados até mesmo, muitas vezes, por empresas interessadas em processos licitatórios que se utilizam das ouvidorias para terem uma resposta mais rápida em relação a irregularidades que se apresentam em processos licitatórios municipais. E essas pessoas que procuram, elas têm resposta? Claro que sim. Elas têm o retorno necessário? Claro que sim. A ouvidoria tem trabalhado de uma forma bastante rápida. Nós temos, em média, de 20 a 30 dias para uma resposta de uma demanda feita pela sociedade. Na medida do possível, nós atendemos aquilo que a sociedade solicita. Mas mesmo quando nós não temos a resposta para dar, nós indicamos a orientação necessária para que ela possa se dirigir e conseguir aquilo que ela busca e que, por acaso, nós não conseguimos responder. É importantíssima essa relação com a sociedade. E, conselheiro, conta para a gente. Por exemplo, o cidadão que está nos assistindo agora, se ele tem uma determinada denúncia, como a gente chama no popular, sendo que na ouvidoria do tribunal é notícia de irregularidade, ele tem uma determinada denúncia, ele pode mandar essa denúncia logo embasada com documentos e não ser identificado? Porque, às vezes, a pessoa tem medo de certas retaliações, mas esse sigilo é garantido. É garantido, claro. Essa é uma das possibilidades que as ouvidorias públicas permitem e têm. É um sistema que garante completamente essa condição de proteção àquele que entrega para o sistema de ouvidoria uma informação de interesse. Na realidade, essa é uma coisa importante, Marcelo. que, quando você tem uma denúncia, quando você tem uma notícia, de fato, de uma irregularidade feita por um cidadão, ele, na realidade, não está falando em nome dele. A informação que ele está trazendo repercute em toda uma sociedade. Então, é diferente de uma reclamação para um saque, para uns serviços desses de atendimento da cliente, que ele é de interesse pessoal. Quando um cidadão procura uma ouvidoria, ele é portador de uma denúncia, de uma irregularidade, mas que a solução daquela irregularidade atinge uma comunidade, atinge um segmento da sociedade. Então, por isso, nós temos que dar toda a condição dele, mesmo de forma anônima, dar essa proteção para que a gente possa dar esse tratamento à notícia que ele nos trouxe e que precisa ser verificada, de fato. É realmente garantir que a política pública, seja da saúde, do saneamento, da cultura, enfim, seja e traga esse retorno realmente para a população. Tenha a sua rua asfaltada, tenha o remédio no posto de saúde, médico, professor na escola, entre outros. E essa é a nossa luta. Nós estamos trazendo pela primeira vez aqui nessa... Esse era o próximo ponto. É, nessa interiorização. Nessa interiorização, justamente por nós sentirmos a necessidade de que as câmaras e as prefeituras também disponham desse serviço de atendimento à comunidade, nós estamos trazendo um curso sobre o que nós chamamos de ouvidoria efetiva. Pela primeira vez, né, conselheiro? Pela primeira vez numa interiorização, né? Trazemos esse curso que nós chamamos de ouvidoria efetiva, trazendo essas informações para que as pessoas que trabalham com câmaras e prefeituras possam melhor atender essas demandas da sociedade, mostrando para elas a importância de você ter uma ouvidoria efetiva. E aqueles municípios que não dispõem, nós estamos tentando sensibilizá-los para que eles criem. Na realidade, há uma certa obrigação por parte da legislação de que todos os municípios, legislativo e executivo, tenham suas ouvidorias, mas nós temos percebido que temos uma certa ausência de decisões por parte dos gestores públicos na criação dessas ouvidorias. Talvez falte eles perceberem a necessidade. Quanto isso é importante para eles também, enquanto gestores, né, conselheiro? Porque pode ser, na realidade, um instrumento de gestão, de auxiliar a gestão, de perceber quais são as falhas e você fazer as correções. Então, é muito importante que isso seja criado e nós estamos dispostos a seguir adiante com essas ações para que, talvez, até o ano que vem, nas nossas análises de contas, a gente possa colocar a criação das ouvidorias como um ponto de controle para que a gente faça uma certa obrigação dos gestores municipais criarem essas ouvidorias. E, conselheiro, conta para a gente como é que os alunos das escolas públicas, além da capital paraense, eles vão ter contato com ouvidoria agora, nesse processo de interiorização, de uma forma muito mais lúdica, né? É, na realidade, nós vamos também aproveitar a presença dos nossos técnicos da área de ouvidoria para apresentar para dois colégios aqui de Marabá um jogo, um jogo em que a gente trabalha com uma, nós chamamos uma trilha, né, para que eles possam entender um pouco o papel do tribunal, é importante que eles entendam, o tribunal, muitas vezes, não é bem entendido pela sociedade, então, desde o início, a gente vai trazer para os alunos, né, essa condição deles entenderem o papel do tribunal, e dentro dessa visão, né, a questão da ouvidoria, a questão do acesso da população a um instrumento, né, de verbalização, de comunicação, né, de comunicação direta com o tribunal, da proximidade que a gente tem que construir entre a sociedade e os tribunais de contas para que esses, que os anseios dos dois se combinem, porque, na realidade, melhor do que nós, né, melhor do que o controle externo, quem sente os problemas, quem vê os problemas, quem percebe as irregularidades que estão acontecendo no dia a dia é o cidadão, então, melhor do que ele para trazer essa informação para nós, daquilo que é dar certo, daquilo que é certo, e daquilo que é errado é o próprio cidadão, então, é muito importante que, desde o início, já como alunos, eles possam ter essa dimensão, né, de como é importante esse papel do cidadão em trazer pela palavra, pelo elogio, pela irregularidade, aquilo que é importante no desenvolvimento dos trabalhos da gestão pública municipal. Conselheiro Sérgio Leão, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso videocast do Conta Pra Gente, com essas informações esclarecedoras, e a você que está nos acompanhando, não se esquece de inscrever nosso canal e acompanhar os próximos Conta Pra Gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.